Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Esse foi um começo de semana bastante triste aqui no Brasil e também no mundo. Aqui no Brasil eu destacaria a notícia sobre a morte de uma jovem criança de apenas 6 anos de idade, o chamado Super Chico na internet. Ele era uma criança, e uma alegria não apenas para a sua família, mas também para centenas de milhares de pessoas que acompanhavam as postagens dos seus familiares a respeito do seu cotidiano, a respeito da sua luta pela vida, ele foi aquele garoto que no período da pandemia foi 3 vezes apanhado pela Covid e conseguiu sobreviver à Covid, mas que na madrugada da última segunda-feira padeceu de um infarto, de uma parada cardiorrespiratória de maneira fulminante, lamentável perda. Depois eu gostaria de registrar aqui também terremotos na Síria e na Turquia que provocaram a morte de inúmeras pessoas. Episódios lamentáveis que infelizmente são registrados pela imprensa e que nos trazem aquele sentimento de finitude em relação à vida humana, mas principalmente de solidariedade em relação aos que sofrem. Vindo aqui para o nosso campo da política, eu gostaria de registrar o seguinte, já faz quase 20 dias que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, supostamente eleito no dia 30 de outubro de 2022, fez declarações acusando como golpe o impeachment da senhora Dilma Rousseff. Episódio acontecido em 2016 envolvendo o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Para que se tenha ideia, as sessões do Congresso Nacional foram presididas pelo Supremo, através do ministro Ricardo Lewandowski, naquele lamentável episódio em que a Constituição Federal foi modificada para permitir que a Dilma ficasse elegível e fosse candidata a senadora. Ela foi candidata em Minas Gerais e ficou em quarto lugar na disputa daquele ano de 2018. Foi o ano daquela eleição. Pois bem, nenhuma manifestação de ministro do Supremo Tribunal Federal, acusando a falácia do Lula sobre suposto golpe, nenhuma manifestação isolada de nenhum dos senhores ministros e principalmente do senhor Alexandre de Moraes, que foi o grande paladino da moralidade e da verdade a partir do ano de 2021, no tocante a toda e qualquer manifestação de pessoas ligadas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acusando fake news em tudo, inclusive divulgando notas, criando programa através do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para dizer o que era e o que não era fake news, criando novas jurisprudências para dizer o que é e o que não é fake news. E o senhor Lula fez lá a sua afirmação. Todo mundo sabe que houve uma situação perfeitamente admissível pela Constituição Federal do nosso país, não houve golpe de coisa nenhuma, que golpe é quando há uma ruptura das instituições, quando você caça o Congresso, quando você retira os poderes do próprio Supremo, quando você tira a força do presidente da República, utilizando o poder das armas, sem que haja o apoio na legalidade, que foi o que não aconteceu. Na verdade, a Constituição prevê o impeachment do presidente da República, mas mesmo assim não houve manifestação do Supremo, não houve manifestação do Congresso, quer dizer, o que fica para a gente é a ideia de que ele tem razão, então foi golpe, né? A gente pensa que ele está falando a verdade, aquelas pessoas que o acompanham, que vivem repetindo essa falácia o tempo inteiro, quer dizer, influencia pessoas, mas mesmo assim não há manifestação nenhuma. E agora, essa semana, incensado pelo fato de que não fora punido, a não ser pelo Temer, que divulgou uma nota onde lembrou muito bem, Temer, que foi o presidente da República, vice-presidente na época da Dilma, assumiu o mandato no lugar da ex-presidente, ele disse o seguinte, não se meta comigo, porque eu sei lidar com bandidos. Entre outras palavras, foi exatamente isso que ele quis dizer. Mas enfim, incensado por isso, Lula divulgou outra fake news. Nesta semana, na história lá do Banco Central, na posse do senhor Luizio Mercadante, no BNDES, ele fez declarações de novo que assustam o mercado financeiro do Brasil, ele divulgou uma fake news, dessa vez, para justificar o dinheiro que tem mandado ao longo dos mandatos anteriores e que vai mandar agora para os países camaradas da esquerda latino-americana. Ele disse que Argentina, Venezuela, Cuba e outros mais, não pagaram os empréstimos feitos pelo povo brasileiro a esses países da ordem de bilhões de reais, somente para Cuba. Foram 3,6 bilhões de reais para a construção do Porto de Mariel, por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro que os países não pagaram porque o Bolsonaro rompeu relações diplomáticas com esses países. Não, eles não pagaram porque eles não pagaram mesmo. Eles não pagaram porque eles quiseram dar um calote no governo brasileiro. E deram um calote no governo brasileiro. Como foi o caso daquela petrolífera brasileira da Petrobras, lá na Bolívia, que foi ocupada pelas forças de segurança do então presidente boliviano, camarada do senhor Lula e que tomou de conta e depois recebeu de presente toda aquela estrutura que era nossa, que era do Brasil depois de nacionalizá-la. Então é um dos piores inícios de governo da história do Brasil, o que já por si fala sobre o próprio governo e sobre o governante e de acordo com os levantamentos realizados, o pior mês de janeiro de todos os inícios de governo da história republicana brasileira. O pior. Só notícia ruim. Não tem uma notícia, uma única, que tenha sido positiva. Não tem agenda o governo do senhor Lula a não ser provocar o pânico, falar em perseguição aos adversários e estimular a criação de leis que sejam contrárias aos interesses da liberdade democrática do nosso país, quando se fala em democracia de verdade, tá, pessoal? Eu quero registrar aqui uma matéria que foi feita pela revista Time. A revista Time, ela perdeu o seu time faz tempo, né? Deixou de ser a grande publicação norte-americana faz muito tempo. Mas, enfim, a revista publicou uma matéria sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro se transformou num verdadeiro zumbi. Segundo a revista, ele hoje, que já foi o líder da quarta maior nação do mundo em termos populacionais, hoje ele vive como um zumbi na Flórida, que, segundo a própria revista também já abrigou outros personagens que eles chamam de personagens assim fora do comum, sui generis. O senhor Bolsonaro vaga em supermercados, come frango frito na rua, fica conversando com apoiadores na rua também, em frente à residência do José Aldo, que é um ex-lutador de MMA, muito conhecido aqui no Brasil, uma das maiores sumidades no que se trata dessa luta, né? se ele disser que a gente pode chamar assim. Eu estou aqui sorrindo pelo seguinte, porque a revista para o brasileiro, ela não disse nenhuma novidade. Ela pode querer passar uma imagem negativa do ex-presidente, mas veja bem, o Bolsonaro andar em meio aos populares em supermercados, em feiras livres, em espaços públicos, em festas de peões, o Bolsonaro comer frango frito em beira de estrada, em pontos de caminhoneiros, em espaços de visitação popular, ou então o Bolsonaro conversar aberta e francamente com seus apoiadores. Qual é a novidade que tem nesse fato? Que novidade a revista Time está trazendo para as pessoas que acompanham o ex-presidente Jair Bolsonaro e também para a população, todo mundo, inclusive os eleitores contrários sabem que o Bolsonaro sempre foi isso mesmo. Ele como presidente da República, ele como 28 anos deputado federal, ele antes como vereador do Rio de Janeiro, lá nos anos 80, no final dos anos 80, ele sempre foi essa pessoa de conversar com seus apoiadores abertamente, de comer frango frito, de comer churrasco, churrasquinho, aquele churrasquinho filé bial que as pessoas chamam aqui no Brasil, em praças públicas, em eventos públicos, não tem novidade nisso. Ele andar em mercados, em feiras livres, a revista Time precisaria trazer alguma novidade para surpreender a população brasileira sobre a presença do Bolsonaro nos Estados Unidos. Uma outra notícia sobre o Bolsonaro é que ele anuncia seu retorno ao Brasil para as próximas semanas, onde vai definir se retoma ou não a atividade política que não é pretendida por muitos dos seus familiares, bem cedo do que aconteceu nas eleições de 2022. Bom, e para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu gostaria de chamar um assunto aqui do Estado do Piauí. A história da onça que fugiu do Zó Botânico de Teresina. O Zó Botânico é o seguinte, é um espaço pertencente ao governo do Estado que foi iniciado nos anos 70 no governo Albert Silva, passou desde então por várias reformas e que no governo do PT aqui no Piauí passou por uma reforma de fachada que custou quase um milhão de reais que foi denunciado inclusive pela senhora Tereza Brito que era deputada estadual do PV da oposição depois passou para o lado do governo e também passou a silenciar sobre esses desmandos. Essa história da onça é uma coisa terrível. Não dá para dizer outra coisa sobre a história da fuga da onça. Ela fugiu e vagou pelas imediações até ser apanhada da maneira mais absurda possível por elementos da polícia ambiental, por elementos da Secretaria do Meio Ambiente depois do secretário do Meio Ambiente que veio aqui dar uma desculpa esfarrapada porque a onça terminou morrendo ao ser apanhada foi enforcada pelos elementos que a capturaram. Não sem antes um mico do governador do estado e do seu secretário de segurança o senhor Chico Lucas nós inclusive já comentamos aqui no canal quando o Chico Lucas postou nas suas redes sociais não sei se ele apagou depois talvez tenha apagado eu não vi depois se ele apagou ou não que a história da onça era uma fake news que não havia onça que não havia fuga do Zó Botânico quer dizer às vezes a pessoa quer encobrir a própria incompetência ou incapacidade de fazer aquilo que tem que ser feito negando a verdade que é um hábito do PT quer dizer além do roubo praticado nas gestões petistas conforme ampla e fatamente noticiado e denunciado pelos meios de comunicação do Brasil nós ainda temos que conviver com a mentira com a disfarçatez e o governador Rafael Fonteles do PT silenciou não disse nada sobre a fake news do seu secretário quer dizer imagine se fosse uma pessoa qualquer um cidadão comum que eles perseguem brutal e covardemente tamanha covardia eles fazem com as pessoas igualmente fizeram com este animal que diante do elemento humano se torna praticamente indefeso diante daquilo que aconteceu já é o segundo animal que é morto por enforcamento por elementos ambientais que deveriam ajudar a protegê-los e não a estirpá-los e onde estão os senhores ambientalistas eu pergunto aqui já não se faz mais ambientalistas como antigamente aqui no Piauí qualquer tipo de crime ambiental você tirava uma palmeira de lugar tirava lá da Avenida Maranhão vinha um artigo do grande Cineas Santos que é uma figura exponencial aqui da nossa cultura piauiense contra a remoção das palmeiras você derrubava uma árvore centenária em alguma das praças de Teresina ou mesmo na localidade mais recôndita mais distante das áreas urbanas ou das áreas chamadas de preservação e lá estava um artigo do jornalista Alcide Filho onde estão os ambientalistas existem outros mais eu vejo aí alguns notórios que atuam e depois eu posso até trazer aqui os nomes dos que de fato atuam mas eu digo não tem a mesma ressonância também nos meios de comunicação porque os meios de comunicação davam ampla cobertura a esses ambientalistas quando se praticava crimes ambientais a gente também não pode dizer que não eram crimes ambientais porque eram crimes ambientais mas esses são mais ainda agravados pelo fato de que animais mortos sobre uma pressão violenta pode dizer até sobre uma tortura violenta e nada foi dito e nada foi feito pelos senhores ambientalistas o que é que a gente pode esperar de um estado desse diante disso que nós falamos aqui hoje o que é que a gente pode esperar de um país desse como o Brasil reviver Renato Russo que país é esse seria lugar comum ou então fazer como os argentinos sobre Carlos Gardel que é um grande expoente da cultura latino-americana vamos todos dançar um tango argentino talvez seja essa a única saída que nos reste nesse momento da quadra histórica brasileira Tony Rodrigues além da notícia que é um grande expoente que é um grande expoente a nossa vida